Vamos ver aqui uma reação aqui. Vamos fazer uma reação, aproveitar e ver se eu perdi o vídeo dublado. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, velho. Enquanto eu como essa pizza, como coquinha. Vamos ver. Caramba. Carioca. Muito bom. Mano, que máquina é essa que veio o bagulho do espaço, velho? É um drone? Ah, que máquina é essa que veio o bagulho do espaço, velho. Você deve ter roubado da Umbrella, caramba. Chegou, escolhão. Está aqui, olha. Chegou, mano. Pô, não é que você mandou mesmo o bagulho, velho? Deixa eu dar um pause aqui que está meio bugado. Não é que você mandou mesmo a Pepsi? Caramba, velho. O que é isso? Mano. Me surpreendeu. Não está bom o som, não? Ué. Vejo que chegou bem a tempo. A vila é o poema. Cheguei. Digamos que eu fui recebida com um tapete vermelho. Eles sofreram lavagem cerebral. E agora estão sem controle e atacam os intrusos. Acredito que o sino da igreja vai tranquilizá-los por um tempo. Acredito que eles eram boas pessoas antes da lavagem cerebral. Mas, infelizmente, não temos muito tempo a perder aqui. Muito bom, cara. Profissional, né, velho? Descubra o que você puder aqui sobre esses parasitas e termine logo o seu passeio. Você falou que... Nossa, ótima. Você falou que... Você falou que... Mesmo que doblaram o Red 2 Remake? Ah, eu tenho no Gameplay só? Cadê da bola? Ah, eu tenho no Gameplay só? Cadê da bola? Ah. Um apóstolo! Um apóstolo! Uma apóstolo! Eu vou fazer isso, porque já vou pôr ele pra minha mão. Eu vou terminar de ver o vídeo. Beleza, vai ter alguma coisa ainda. Relaxa. Nada aqui. Eles estão resumindo o capítulo pra saber o que acontece, né? Pra depois mostrar. É hora de rezar. Temos que irnos. Lord Sutler. O sabor é bom. O português é boa, pô. É portuguesa. Muito bom. Pra onde eles foram? Pro bingo? Parece a voz da dublagem de fã. Isso é o que eu sei até agora. O culto de Osmond Sadler é conhecido como Los Iluminados. Eles ressuscitaram um tipo de organismo parasita que eles chamam de Las Plagas. Isso é tudo que minha organização sabe. Caramba. Isso foi concluído através da análise de uma amostra que conseguimos. Os tecidos continham um órgão provavelmente usado para sentir ondas sonoras. Eu vi membros do culto carregando varas cerimoniais. Gostaria de saber se elas emitem esses sons. Claro que isso é apenas uma teoria. Fala do cajado, né? A organização precisa de amostras do parasita para confirmar ou descartar essas teorias. Esse é o objetivo de minha missão e o único jeito de provar minha lealdade à organização. Os primeiros movimentos nesse jogo de xadrez foram feitos. Não tem mais volta. Caramba. Dublagem muito boa, velho. Que isso. Esse é o vídeo que eu reagi agora. Do canal YouTube. Então... Só vê aí. Tamo junto. Valeu.